Música Você quer namorar comigo, te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade, eu te amo de verdade, quero namorar comigo Você quer namorar comigo, te quero mais que um amigo É grande a nossa amizade, eu te amo de verdade, quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer, olha, eu te amo, eu te adoro, gosto de mim e você Fico bebendo, minha mão fica suando, coração acelerando, simplesmente vou te ver Não tenho culpa de ficar tanto assim, desse amor dentro de mim, ficou mais forte que eu Já descobri que o amor será só teu, e espero que meu amor também seja só meu Já descobri que meu amor será só teu, e espero que o teu amor também seja só meu Já descobri que meu amor será só meu E espero que meu amor seja jáföro, e espero que meu amor seja só meu Estarei por mim, espero que o teu amor seja só meu Estarei por mim, espero que o teu amor seja só meu Obrigado.